olá bom dia meus amigos do uber de onde vem as viagens uma estrela quero mostrar aqui pra vocês aqui as avaliações e aqui tá constando embaixo que eu tenho cinco viagens de uma estrela mas aqui embaixo nenhum comentário e alguns colegas que sempre me mandam print né perguntando porque quando o passageiro coloca lá uma estrela a uber pergunta que aconteceu atendimento trânsito falta de profissionalismo entre outros lá né e não aparece e quando não aparece nenhum comentário aqui embaixo é porque assim o aplicativo da uber ele tem um bug em alguns casos quando você troca mensagem com o passageiro e você cancela a seguida a uber manda pra para aquele passageiro avaliar seu atendimento mesmo ele não tendo feito a viagem com você entendeu e também quando o próprio passageiro cancela a viagem quando ele cancela a viagem ele pediu solicitou o carro não trocou mensagem com você mas assim mesmo ele cancelou assim mesmo a uber manda para ele avaliar eu sei porque já aconteceu comigo de eu pedir um carro eu cancelar no aplicativo do passageiro em seguida apareceu para mim avaliar aquele motorista sendo que eu nem tinha feito a viagem entendeu nem tinha trocado mensagem com ele e e assim essa viagem aqui esse aumentou duas estrelas aqui tava só três minha nota 4.94 foi aquele rapaz lá que cancelou cinco viagens e cancelou cinco viagens eu tenho certeza que foi ele pelos cancelamentos que ele fez e a deve ter mandado o bug lá e ter pedido pra ele me avaliar eu vou até mostrar aqui pra vocês deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho porque não fica muito longo é ontem eu não trabalhei tirei de folga aí e foi dia 25 não foi dia 24 eu vou colocar aqui rapidinho e foi logo depois desse que eu fiz essa viagem desse passageiro que apareceu essas duas viagens aí aqui ó ele cancelou uma duas três quatro cinco seis cancelamentos entendeu e essas e eu tinha só três viagens uma estrela quem acompanha meus vídeos aí viu que a minha nota tava alto tava 90 e 94 93 e depois desses cancelamentos aqui a minha nota caiu entendeu aí o cara diz ai isso não tem nada a ver não sei o que é cada um tem a sua linha de raciocínio cada um pode achar que eu tô esteja falando besteira mas é o fato entendeu a partir do momento que você cancela o passageiro próprio passageiro cancela aparece pra ele avaliar você lá né tanto faz você cancelar ou ele cancelar em algum momento a ube vai pedir pra fazer algum tipo de avaliação lá e a maioria coloca um e coloca um entendeu pessoal age de má fé coloca um e não tá nem aí por isso que é muito muito difícil manter uma nota alta eu particularmente trabalho só mais nessa área que central né não gosto de rodar tá rodando muito dentro de bairro por conta de da evolução pavimentada pessoal a maioria dos passageiros vem com pessoas de barro e tem que às vezes o outro talvez tu acaba nem vendo o outro passageiro entra te avalia mal quanto de sujeira eu tenho uma nota irrazoável né mas é isso é uma explicação é da minha linha de raciocínio né que eu já já verifiquei que que é por causa desses bugs aí que apareça essas avaliações uma estrela no aplicativo aí dos dos motoristas espero ter esclarecido a dúvida de alguns aí os colegas aí que estão são fissurados em manter uma nota bem alta eu particularmente um colega aqui em Manaus tem a 4 a nota de 4.97 ontem ele mandou um print e eu não vou divulgar aqui porque não tem autorização dele mas é possível ter uma nota razoável aqui em Manaus uma nota boa é uma nota que você não vai ganhar nada mais por isso não é mais as pessoas vão ver que você é um motorista bem avaliado algumas pessoas que reconhecem né poxa eu vi que essa nota é alta tal ou a gente fica gratificado né pelo reconhecimento bom dia a todos bom trabalho vamos lá tô começando hoje aí eu folguei ontem alguns colegas aí que dizem que eu só não tenho vida social não tenho família porque eu não divulgo aqui o que eu faço né mas tenho vida social eu saio vou para restaurante vou para achar faço tudo tudo que uma pessoa normal faz só que eu não soltar divulgando aqui no youtube quem me conhece quem tem meu whatsapp sabe da minha vida social da minha família beleza bom dia a todos e bom trabalho